Não é nem 6 horas, o jogo da Itália rolando no telão aí, o bar aqui já tá lotado, isso que a gente chegou já era 5 da tarde de uma sexta-feira já. É um bar bombando 5 da tarde de uma sexta-feira já, e não é o único, tudo que a gente passou, o bar tudo fervendo já.